A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda deste final de semana em tapes. Nesta sexta-feira, entre no pique do final de semana na Planet Dance, com os melhores DJs da região tocando só os sucessos. No comando, DJ Kevin, Sandrinho DJ e DJ Teta. Damas liberadas até a uma hora, não perca! No Weizen Pub tem a sexta aneja com Nathan Lemos e DJ Breno. Vem aproveitar a noite com muita música boa e um ambiente moderno e aconchegante. Elas até a uma hora, não pagam ingresso. No sábado, a festa continua na Planet Dance com DJ Kevin, DJ Teta e Sandrinho DJ. Damas liberadas até a uma hora. E no sindicato, o bailão será por conta da banda Eletrize. Não perca a promoção. Na compra de um ingresso até a meia-noite, ganhe uma cerveja de brinde. Damas apenas R$10 e eles R$15. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho